Vamos lá para Campo Grande, direto de Campo Grande, meu amigo Gerson Vassuf, e o assunto é sério. Vamos falar agora sobre o botão do pânico, que já está funcionando a partir de hoje em Campo Grande, é isso? Bom dia, Gerson. Exatamente, Fernando. Bom dia para você e para todos que estão nos acompanhando aí em Três Lagos. A gente sabe, a gente mostrou aqui para vocês, acompanhamos a situação ao longo dos últimos dias, diante dos graves casos de violência, tanto no Brasil como aqui em Mato Grosso do Sul. Então o governo do estado adotou aí uma série de medidas de segurança para aumentar a segurança nas escolas, diminuir a violência nas unidades escolares. E uma dessas medidas é justamente a aplicação do botão do pânico. E como você disse, esse botão do pânico já está disponível aqui em Campo Grande e também nas escolas de Mato Grosso do Sul. Esse botão do pânico está disponível por meio de um aplicativo de celular, onde diretores, professores e demais colaboradores da escola podem acionar em caso de emergência. Bom, esse botão do pânico, ele coloca então a unidade em contato direto com o Centro de Operações de Segurança Integrado. E após acionado, as equipes de segurança vão demorar aí de 5 a 10 minutos para chegarem até o local. Então o botão do pânico providencia aí um rápido atendimento em caso de emergências das unidades escolares, das equipes de segurança do governo de Mato Grosso do Sul para rapidamente já inibir qualquer tipo de violência nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul. Essa ferramenta, ela está presente em 255 escolas estaduais e devem chegar até o final do mês a 298 das totais 348 unidades da rede estadual de ensino. Então, uma ferramenta por enquanto disponível apenas para as escolas da rede estadual de ensino, mas já está valendo então a partir desta segunda-feira. Obrigado, Gerson Vassuf. E essa é uma pauta que está todos os pais preocupados, né? E com certeza, depois desse botão do pânico vai ficar muito mais fácil, muito mais simples e a polícia vai chegar muito mais rápido do que de costume. E a gente agradece também a segurança pública que não está medindo esforços para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Ô, Gerson, mudando de assunto, um assunto mais leve agora, está chegando a data, a segunda maior data de compras do comércio local do ano, que é o Dia das Mães. E como é que está o clima já para o Dia das Mães aí em Campo Grande? É uma pesquisa, Fernando. Sempre nessas épocas de datas especiais são feitas pesquisas sobre o consumo da população, né? Então, uma pesquisa feita da Fê Comércio e do Sebrae aponta que o Dia das Mães deve movimentar neste ano 493 milhões de reais, mais de 493 milhões de reais, volume 37% maior que em 2022, com gasto médio de 440 milhões, considerando presentes e comemorações. A maior parte dos entrevistados, cerca de 80%, informa que irá comemorar a data, sendo que 70% pretendem dar, sim, presentes para suas mães. A preferência é para roupas, artigos de perfumaria e calçados, prevalecendo entre os fatores que vão definir a compra do presente. A pesquisa tem aí uma margem de erro de 5% a 7% e ouviu mais de 1.900 pessoas. Então, expectativa positiva para o Dia das Mães neste ano aqui em Mato Grosso do Sul. Coisa boa e notícia boa. Notícia boa e todo mundo tem uma mãe, né? Tem a mãe que é mãe, tem a mãe que é mãe duas vezes, que é a avó, tem a sogra, tem várias mamães. Aí também a gente se solidariza com aqueles que já perderam as suas mães, mas sempre tem uma mulher especial, pode até ser a esposa, né? A mãe dos filhos. Então, está chegando essa data aí de dar esses presentes. Meu querido amigo Gerson Vassuf, aquele abraço e bom trabalho aí na Cidade Morena. Valeu, Fernando. Seja mãe de sangue ou mãe de coração, todas merecem presentes, né? Bom trabalho para vocês por aí. É isso aí. Falou bonito esse Gerson Vassuf.